Beleza, são do Cartona novamente e hoje vou falar de outro nicho de mercado para você ganhar dinheiro no mercado livre. Material escolar. Não vende só em tempo de escola não, vende o ano todo. Como ligar uma máquina de vendas com material escolar? Que tipo de lucro você pode ter? Então nesse vídeo, como sempre, a dica do fornecedor, o que estão vendendo, como você pode ganhar R$100, R$200, R$300, vendendo todo dia no mercado livre material escolar. Ter seu anúncio bem ranqueado, gerar aquela máquina de vendas e o lucro ir caindo na sua conta. Então vou te falar sobre o fornecedor lá na tela do meu computador, vou te dar dicas também do produto e eu sempre falo, gente, é para aprender a vender, aprender a vender. Não é só pegar o fornecedor, ah, é legal, porque o dia que o fornecedor acabar, você não sabe nem procurar um outro fornecedor. E é uma dica que eu dou em cada vídeo desse que eu faço. Como descobrir um novo fornecedor, né? Se o fornecedor vai mudar de endereço, o que você vai fazer? Como entrar em contato? Então se liga aí nas dicas, vai ser muito legal hoje. Vou falar sobre vários produtos, como vender esses produtos e também te mostrar o fornecedor. E realmente, se for útil para você, deixe um like para ajudar o canal. Comenta se realmente você estiver interessado em saber mais sobre essas dicas, sobre o fornecedor, sobre como vender. Também fale comigo pelo Instagram. Beleza? Sem mais, então vamos lá para a tela do meu computador. Beleza, pessoal? O Sandu Cartola em mais um vídeo. Olha só agora em fornecedor de variedade. O que eu vou falar hoje para você, para ajudar você com suas vendas no Mercado Livre, Shopee, OLX, né? Nos Marketplace, no e-commerce aí da vida, sua loja virtual. Falar o seguinte, como trabalhar um nicho de mercado, por exemplo, variedades. Vou mostrar um fornecedor aqui de variedades de produtos. E retomando aí a mentalidade, fornecedor é apenas uma ferramenta, algo bom para você cultivar, entrar em contato. O que vem de estratégia e saber vender. Se você não sabe, não adianta, fornecedor não te salva. Vou mostrar aqui esse fornecedor gratuitamente. E lembrando também, já fiz vídeo como você encontrar fornecedores. Fornecedores, acredite, é simples encontrar fornecedores para que você trabalhe até no Mercado Livre. Imagine em outros locais, se você tiver sua loja virtual, mais lucro ainda. Então, o que eles estão vendendo, os vendedores no Mercado Livre? O que os fornecedores estão ofertando? Você é iniciante, está começando agora? Está perdido, perdida? Por onde começar? O que fazer? O que vender? O que dá mais dinheiro? Então, mais um vídeo desse para tirar a sua dúvida, para você ser um vendedor e viver de vendas na internet. Ganhar dinheiro é como se você tivesse uma loja, seu CNPJ, uma loja, até como pessoa física, mas na internet. E acredite, tudo está acontecendo lá. Se você sabe fazer corretamente, você vive disso e muito bem. Ok? Então, tem esse fornecedor aqui, Atacado São Paulo. Esse fornecedor eu encontrei, ele na internet, fazendo minhas buscas. Ele é um fornecedor, pelo que eu sei, confiável. Você vai entrar em contato e vai ter a sua confiabilidade, a sua. Ok? Porque o tempo passa e o contato com ele, as compras, vai provar cada vez mais que ele é confiável. Eu não sei da administração futura de um fornecedor. Ok? Entendido isso, então, vamos lá. O que estão se vendendo no Mercado Livre? Então, vou dar exemplos aqui, né, de produtos na área de escritório, produtos na área escolar, mas também departamento, outras coisas assim. Produtos na área hospitalar, na área da pandemia e produtos também na área elétrica, manutenção. Tem tudo aqui nesse fornecedor. Mas o que os vendedores estão fazendo? Eles vendem tudo isso? Isso é importante para você que não sabe que nicho começar no Mercado Livre. Para quem não sabe o que é nicho, tem no canal o vídeo. Vou deixar também na descrição, bem abaixo, os vídeos relacionados, como montar um anúncio aí otimizado e o que é nicho de mercado. O que é isso, afinal? Mas aqui você vai aprender. Então, se eu vier aqui, por exemplo, nesse fornecedor, tem aqui, ó, na área de escritório. Achei um grampiador, certo? Uma caixinha de grampiador, R$ 6,98 a vista. Tem o frete, tudo mais. Como eu sempre falo com vocês, dilui o frete, compre aí uma boa quantidade, faça pesquisa. O frete vai diluir e no Mercado Livre também vai vender com o frete por conta do comprador. Então, esse produto aqui é R$ 6,98, sendo vendido no Mercado Livre aqui a R$ 15,50. Então, vamos entender. R$ 15,50 é o mesmo produto. Frete por conta do comprador, se fosse para mim, é R$ 23,99. Eu não sei, deve estar longe, né, do meu estado, em outro estado. Para pessoas do mesmo estado que você, embora você esteja com o mesmo preço que o seu concorrente, vai dar um frete menor para ele. Então, é importante, sim, o frete, ele vence quando o preço é o mesmo. Então, é interessante você ofertar. Ah, eu moro aí no escafundel aí do interior do Brasil, tudo é caro, frete caro, mas para quem mora perto de você aí, pertinho, vai comprar o produto da sua mão. Então, está se preocupando com o quê? Com o Brasil em todo? Você pode ganhar muito dinheiro local aí, ofertando os produtos para os seus vizinhos. Então, não tem essa desculpa. Mercado Livre ganha dinheiro em qualquer lugar. Então, se você fizer a simulação do anúncio, R$ 6,98, vai pagar aí mais ou menos aí. Vai fazer a simulação, vai sobrar um dinheiro, R$ 6,00 vendido, R$ 5,00 de lucro, R$ 4,00 de lucro, ok, é quase que 100%. Se for R$ 5,00 de lucro, é quase que 100%, R$ 6,98. Eu estou mostrando aqui, inicialmente, esse produto. Tem produtos mais lucrativos, logicamente, mas é para quem está começando, quer comprar aí uma quantidade maior, com pouco dinheiro, e pode fazer até, e pode ofertar até mais do que uma caixa, né, gente? 4, 5 caixas de grampeador, faz aí um apanhado, uma promoção e lucra aí R$ 20,00, R$ 30,00 em cada venda, ok? Então, é isso que eu quero passar para você, psicologia de venda e o fornecedor. E esse vendedor, por exemplo, ó, se você vier aqui abaixo, mais anúncio desse vendedor, ele vende aí, ó, rotuladora, etiquetadora, fita, ó, ele vende aí papel adesivo, então está na área escolar, vende bastante coisa, ele nichou, ok? Ele é do nicho da área escolar, escritório, esse vendedor já nichou, então vamos para outro vendedor que você vai ver a diferença, ok? Outro produto, produto na área escolar também, um de produto diverso, a R$ 16,00, R$ 3,00, produto, uma caneta marcadora verdinha, né? R$ 16,03, sendo vendido aqui no mercado livre, R$ 26,99, mais de R$ 10,00 de lucro, no caso aqui, frete por conta do comprador, tirando o anúncio, vai ficar uns R$ 5,00, R$ 6,00 de lucro, R$ 67,00 vendidos, mas é um produtinho só, você vai pegar aí quase que 50% de lucro, uma coisa interessante que as vendas vão acontecendo, R$ 67,00 vendidos aqui, então você vai contabilizando, como você pode ganhar dinheiro aí, R$ 150,00, R$ 200,00 por dia de venda, fazendo aí um mix de produtos, você vai começando já ganhando aí R$ 150,00, R$ 200,00 por dia, se você multiplicar por 30, dá mais de R$ 6.000,00 por mês, claro, não vai acontecer sem você ter aí uma capacitação, sem você ter um entendimento de como funciona, mas você vai iniciando R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 5.000,00, daqui para frente você monta o seu negócio, aí que as pessoas se perdem, ok, e quem continua vai firme, vai viver de vendas no mercado livre, Shopee, OLX, e vai ganhar bem, muita gente aí presa, trabalho, porque é fixo, não é bom, cada um faz o que quer, se a pessoa não tem a ver empreendedora, fazer o que, ok, quem paga o frete aqui é o comprador, então tá mais uma boa margem de lucro aí, aqui se você viu que o vendedor vende, ou mais anúncio desse vendedor também, parece estar nichado na área escolar, então a maioria está nichado, o que eu digo para você, é bom você vender, né, produtos de nicho, escolher um nicho, eu acho legal você ter produtos variados, e você pode fazer sim, ok, variar os produtos, e eu vou te mostrar, né, que tem vendedor que faz isso aqui, claro, é a temática aí, até deste vídeo, mais um produtinho aqui, no caso é fita crepe escolar, 6 rolos, 9,30 sendo vendido no mercado livre, por 18,30 é o dobro aí, claro, tem a taxa do mercado livre, mas quem paga aí o frete é o comprador, mais produtos, aqui já tem caneta, já tem uma bola, já tem uma fita para impressora, já tem uma pochete, tem fita crepe, mochila, estampada, então uma área escolar, mas com mais adesivos, material de escritório, já está misturando, dependendo, pode colocar até alguns artigos de informática, até ele chegar a esse denominador, esse vendedor, esse mercado líder, chegar a esse denominador que vai trabalhar com certo produto, ele fez um mix de produto nos seus anúncios, botou escritório, por exemplo, é bom pegar um fornecedor desse aqui, que este fornecedor tem todos esses estilos de nicho, então quando você faz uma compra grande, você compra do mesmo fornecedor, economiza no frete, produtos variáveis, e vai descobrindo aí o seu público, o que vai mais saindo, você vai fazendo aí o seu nicho, no caso aqui, a maioria desses nichos ficaram em nicho escolar, isso que eu queria mostrar para você, no caso aqui também, o nicho maior aqui foi nicho escolar, e assim ele se tornou mercado líder, vendendo só material escolar, lucro pequeno, mas na quantidade, é o que eu te falo, o que adianta? Aqui ele já tem um negócio, 272 vendas em 60 dias, não é muita venda, mas já tem um negócio, vive de internet, ganha seus 10 mil, 8 mil, ou pouco mais por mês, negócio montado, virou máquina de vendas, anúncio bem de sempre, acabou ele vai, busca mais, acabou ele busca mais, e o anúncio continua, então vai vender sempre, isso aqui que é montar um negócio, tá? Não é o que muita gente fala aí, que você vai lucrar horrores, você nem monta um negócio, lucra um dinheirinho, ou nem consegue lucrar, ou gasta seu dinheiro aí com produtos que prometem, um curso que promete que você lucra muito, e você acaba ficando aí para trás. Outro produto muito em alta aqui é máscara, né? Máscara, eu já falei sobre isso, máscara descartável, caixinha de máscara, tem aqui o vendedor, é, R$19,98, o vendedor aqui vendendo a R$35,60 vendidos, e se vier aqui, ele tem mais anúncio de máscara, ó, muita máscara, né? Tem também aqui, ó, sapatilha, ó, sapatilha, máscara, tudo na área aí hospitalar, então ele ficou neste nicho, beleza? É importante, como eu estou falando para você, você trabalhar o nicho, mas não de cara, você começa com variedade, depois você vai ver que é muito mais importante você nichar, comprar quantidade de produto, porque o que acontece, o seu anúncio vai virar uma maquinazinha de venda, vai ficar bem ranqueado, Mercado Livre, Shopping, outros lugares, vão começar a conhecer você, seu anúncio está bem ranqueado, para que que você vai sair desse nicho, se você está lucrando sempre, ok? Quanto mais você ficar no nicho, mais você conhece o produto, mas você busca o produto, se informa melhor, e aí pronto, já era, montou o seu negócio. Mas o importante é o seguinte, é isso aqui, ó, você vir no fornecedor, ó, você vir aqui, fazer aqui a sua busca, ó, quadro branco, material de limpeza elétrica, cartucho, impressão, por exemplo, eu nem vi sobre isso, ó, cartucho, impressão, ó, R$ 85,00, fio de tinta, e assim por diante, ó, aqui também, ó, aquela seladora, por exemplo, fita para impressora, Epson. Aí você vem aqui no Mercado Livre, ok, vem aqui, ó, pá, dá uma procurada, Ctrl C, vou vir aqui no Mercado Livre, ver se vale a pena. Então, então eu estou fazendo aqui, ó, na hora, para você nem vir, ó, R$ 26,00, ó, R$ 16,00, já tem, aqui é R$ 26,00, R$ 69,00, até R$ 69,00 já venderam, vamos ver se venderam, 15 vendidos no Mercado Livre, aqui é o mesmo produto, ó, descobri agora, tem uma boa margem de lucro, ó, R$ 69,00 vendidos no Mercado Livre. Aí você vem aqui, dá uma olhada, ó, está custando o quê? R$ 16,00, R$ 29,00, R$ 29,99, ó, R$ 19,00 vendidos, R$ 29,99, uma unidade, ó, já tem uma margem aqui, R$ 16,00 para R$ 29,00, tem uma margem de lucro. Isso que eu queria mostrar para você é o seguinte, variedade é bom, mas o importante é, o começo, você pode ter fugido do nicho, pode fazer a venda de variedade, mas o importante é você montar o negócio e no futuro escolher o seu nicho. Aí você faz o cliente, eu explico muito isso no Cartola Mercado Expresso, meu curso profissional aí, como você vender e montar o seu negócio. Explico muito isso, que é importante fazer o cliente, você vai fazer a clientela, vai mandar ele e-mail, vai entrar em contato, pegar o contato do Zai, vai criar a lista, essas coisas todas e vai estar vendendo sempre, fora e dentro do Mercado Livre, então é interessante se nichar. Beleza? Se for alguma dúvida, fale comigo abaixo nos comentários ou no Instagram aí, manda para mim a aula e fale comigo aí, arroba Sandro Cartola. Sem mais, veja abaixo aí os links também aí, custo gratuito para iniciar, e o curso Cartola Mercado Expresso do zero ao avançado, até com mais de 700 fornecedores novos para você. Ok? Sem mais, te desejo muito sucesso, veja mais vídeos, logicamente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.